Os resfriados costumam prejudicar muito as cordas vocais, principalmente por causa dos pigarros e da tosse constante. Para evitar os transtornos, quem trabalha com a voz deve fazer vários exercícios e tomar uma série de cuidados, como beber muita água em temperatura ambiente. A alimentação também é muito importante para prevenir problemas nas cordas vocais. A maçã, por exemplo, lubrifica as pregas vocais e ajuda a voz. O ideal é que a pessoa hidrata as pregas vocais. Essa hidratação deve ser feita com água. Nós devemos tomar em torno de 2 litros de água por dia, isso dá de 8 a 10 copos de água. Também não é aquele copo de uma vez, a gente vai tomando os goles durante o dia para que as pregas vocais sejam hidratadas. A temperatura corporal é muito importante para manter a saúde da garganta e do corpo, mas também não podemos sufocar o corpo. É preciso proteger sem sufocar. Assim, você consegue trabalhar com tranquilidade. O vestuário, as calças muito apertadas, as blusas muito apertadas na região do pescoço, as calças na região do abdômen, elas prejudicam a respiração. Da mesma forma, os motoqueiros, quando saem e deixam o pescoço livre, ele também está recebendo o ar gelado. Então, o ideal é que coloque um cachecol, assim como as pessoas que andam na rua o tempo todo. Hoje, por exemplo, o caratinho que está com a temperatura muito baixa, parece que a semana toda. Então, o ideal é que você proteja. Então, diminuir os decotes, colocar um cachecol é importante, sim. É essencial que a voz não atinja níveis muito altos. Quando sua voz está em níveis normais, ela não exige muito esforço de sua garganta. Entretanto, quando você grita, irrita essa região. Na verdade, com o frio, as chances de irritação da garganta por esforço são ainda maiores. A fonoaudióloga Maria Aparecida destaca uma questão importante. O uso de pastilhas, na maioria das vezes, é contraindicado. As pastilhas, elas só devem ser usadas se forem indicadas por um médico. No caso, o otorrinolaringologista ou um clínico geral. Por quê? As pastilhas, elas causam um efeito anestésico na parede, na cavidade, onde estão alojadas as pregas vocais. Esta anestesia faz com que o sujeito fale um pouco mais alto. Então, ele vai fazer um atrito nas pregas vocais, causando um nódulo que mais tarde pode vir ser um pólipo. E o pólipo é cirúrgico. O nódulo é fonoaudiológico, ou seja, nós tratamos o nódulo. O pólipo, além da fonoterapia, ainda ele está sujeito a uma cirurgia. Profissionais da voz, crianças que gritam muito, idosos com doenças degenerativas, devem ter cuidados redobrados. Eu queria acrescentar ainda que as pessoas têm o hábito de usar também o chocolate para aquecimento de voz. Chocolate, leite, seus derivados, os doces em geral também prejudicam as pregas vocais. Porque nesta região, nós vamos fazer como se fosse uma secreção. Isso prejudica a vibração das pregas vocais. Então, o ideal é que a alimentação seja saudável. No inverno, nós tomamos muitos caldos. Então, o caldo tem mais gorduras. Então, o ideal é que a nossa alimentação seja a base de frutas, legumes, verduras. Porque é uma alimentação saudável. Enquanto que os caldos são alimentações mais impregnadas de gordura. Assim como o leite e seus derivados. Até mais. Até mais.